Pessoal, as eleições estão chegando, eu vou até fazer mais uma propaganda aqui para o Voto em Foco, que é sábado agora, às sete horas da noite, não deixem de acompanhar. Nós temos ainda mais três edições depois de sábado do Voto em Foco? Então nós temos quatro edições restantes, mais três no total. Depois do sábado teremos mais duas, é isso? Nós temos mais três edições do programa Voto em Foco, o sábado agora o programa já está pronto, não deixe de acompanhar, tá bom? E depois nós teremos também, claro, a cobertura das eleições. Aqui é na TV Plan, que você vai acompanhar, claro. Eu, toda a equipe, estaremos aqui desde cedo, a nossa equipe girando, vai ter as entradas ao vivo durante o dia. E a tarde a gente chega com a cobertura completa e vamos ver se vai ter segundo turno ou não. Esse é o povo que vai dizer, as urnas é que vão contar para a gente. Mas por que eu estou tocando no assunto das eleições? Tem muita gente que tem as dúvidas aí, né? Ah, Paulo, meu título de eleitor, eu não sei se ele está em dia. Aliás, ele não está em dia e eu preciso votar. O que eu tenho que fazer? Meu título, eu preciso de uma segunda via? Onde que eu vou correr atrás disso? A nossa equipe, o repórter Luiz Felipe Galo, falou com o Antônio Carlos, ele que é responsável pela Zona 350 do Cartório Eleitoral. Acompanha a matéria que ficou bacana demais. É para tirar aquela dúvida mesmo para o dia 7 você exercer o seu direito de cidadão. Não é isso, Galo? Conta tudo aí para a gente. Pois é, Paulo Marcelo e a todos que nos acompanham pelo Plantão 47. Faltam poucos dias para o pleito eleitoral no ano de 2018. As eleições estão chegando e os prazos também estão expirando, digamos assim. Aqui ao meu lado o chefe de cartório, o Antônio Carlos, vai nos falar. Antônio Carlos, até dia 27 de setembro, então, as pessoas que quiserem ou precisarem ainda podem tirar a segunda via do título de eleitor, né? É, é o único atendimento que está podendo ser feito, né? E até o dia 27, 10 dias antes da eleição, para os eleitores do município, de cada município. A gente exige pelo menos um documento, né? Com foto para identificação, só isso. E fornece a segunda via para a pessoa poder localizar principalmente a sessão, né? O local de votação onde ela vai votar no dia 7. Alguma taxa? Não, a segunda via não tem cobrança de nenhuma taxa. As taxas que são cobradas, na verdade, são multas, né? Que, às vezes, o eleitor está devendo por conta de não ter votado ou justificado. Mas isso não impede dele tirar a segunda via, não. É certo. E vale lembrar também, aquelas pessoas que aconteceram alguma atipicidade dias antes das eleições, depois do dia 27, perderem o título ou forem roubadas. Como que elas devem proceder? É, o documento, sei lá, perder todos os documentos, né? A identidade, por exemplo, carteira de habilitação, qualquer tipo de documento incluindo o título, resta ainda a possibilidade, se ela souber direitinho aonde que ela vota, de apresentar algum outro documento que tenha ficado guardado. Por exemplo, a carteira de trabalho. A carteira de trabalho com foto, ela é aceita para identificar a pessoa e dá para ela votar sem ter o título. Agora, se ela perdeu todos os documentos, convém ela tirar um... fazer um boletim de ocorrência para depois ela pedir a justificativa. porque aí, sem documento nenhum, ela não consegue votar. Quem tem a opção agora do e-título, né? Quem fez a biometria pode baixar o e-título no aplicativo, no celular, e com ele se apresenta na sessão para votar. Ainda sobre a questão dos títulos da segunda via, nós temos vários eleitores da zona... moradores da zona leste e da zona sul, que eram antigos eleitores da zona 222. E quando foi desmembrada a zona, né, para 350, houve uma substituição dos títulos da 222 para 350, desses eleitores que moram na zona leste e na zona sul de Poços. E muitos eleitores ainda estão com o título, constando zona 222 e a sessão antiga. E quando eles vão votar, às vezes, eles vão votar numa sessão que não existe mais, ou que foi alterada. Então, eu chamo a atenção especificamente desses eleitores, se eles puderem até trocar o título, ou então se informar, que a gente vai pôr a informação sobre a troca em todas as escolas, né, para ajudar a localizar nesses casos aí, que o pessoal ainda está com o título antigo. Tá certo. É isso aí. Muito obrigado, viu, Antônio Carlos, mais uma vez, elucidando aí e dando as informações com relação ao pré-eleições. 7 de outubro, o dia do pleito eleitoral, e você se prepara junto à TV Plano também, que terá a cobertura completa aqui em Poços de Caldas. As imagens são de Márcio Pinto, Luiz Felipe Galo para o Plantão 47. Bacana, hein, Galo? Galo, prepara para ralar no dia da eleição, viu? Vamos trabalhar junto aí a nossa equipe. Que bacana, né, gente?